Aí a bola tocada, enfiada pro cano, pintou o primeiro, bateu em cima do goleiro, rebote é dele, travado, na hora de chutar de novo, deu uma bobeira a mão. Everson, tem um cara deitado atrás da barreira, Ganso bateu direto pro gol, nas mãos do goleiro em dois tempos, faz a defesa tranquila ali o Everson. Levou, chegou perto da linha do fundo, cruzou rasteiro, bola ajeitada, a luz pro gol, golaço, 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 goooooool! Gol do Fluminense, John Warios, o colombiano 21, na marca de 18 minutos do primeiro tempo, um golaço. Chegou o Rubens, meteu entre as canetas o adversário, tocou no meio, o Hulk pra fora! A primeira que chegou no pé dele, hein? E ele pega de primeiro aqui, lance lindo do Rubens, uma caneta pro Samuel Xavier, saiu errado o Fluminense, deu a bola de graça, Allan levantou o segundo pau, já girou por fora. Já levantou o braço ali o Fábio, assistente do lado de lá, José Eduardo Causa, que tá no detalhe aí, marcou a saída pro área, só inverter na esquerda, ele tocou na direita de novo, Samuel Xavier, se cruzar bem, vai para o Alganço! Ah, não, é o Cano! Gol do Fluminense! Hermann Cano! Tê tocou na direita, Nacho, olhou pra ela, levantou, fechado, saiu de cabeça, Fábio! Que milagre do goleiro do Fluminense! Saca só, ó, a bola foi do outro lado, ele foi... Que pula bastante, né? Bem... Olha o erro do Fábio aí. Olha o Fábio de Bobeira no gol! 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 É o Luiz Henrique, tá no mano, pra cima do Rubens, levou linha de fundo, bateu pro meio de cabeça! Gol! 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 Do cara do jogo, Samuel Xavier, número 2! Invertidos os papéis, quem tava cruzando era o Samuel, dessa vez foi o Luiz Henrique, foi pra linha de fundo, ganhou do Rubens, que é bom jogador, mas na marca... Aumento do Júlio Alonso, o rasteirinho, a área, quem fechou o Jair, mas que golaço do Jair! Ele pega de primeiro, ó, no cantinho, ela vai no pé da trave e morre no fundo da rede do Fábio, da rede do Fluminense! O Galo, diminui de novo o Galo, vai terminar o primeiro tempo num jogaço, talvez, um dos melhores... O Pet é um Galo tentando ser um pouco mais agudo. Olha o Arias, acabou puxando, já você se comenta. A roubada do Jair, deu uma cavadinha no meio, óbvio, saça! Galo, é Atlético! Fluminense e Galo estão entregando aquilo que se esperava de um... Olha a bola colocada na área, o Everson não saiu, olha o cano! Gol, é Fluminense! Quero, passou o Hulk, o lançamento é pra ele, dentro da área, pé esquerdo, pra fora! Uma das raras oportunidades em que recebeu essa bola em chances de finalização no jogo... Silva, toca no André... E o lançamento na bola esticada pro Luiz Henrique, ele domina, tirou pro pé esquerdo, pé esquerdo, pé esquerdo, pé esquerdo! Gol! É... É...